salve no mulheres admiráveis de hoje a gente vai conhecer Maria da Conceição Tavares uma mulher incrível mas antes da história por favor deixa o seu like comenta e inscreva-se no canal porque isso é super importante para mim Maria da Conceição Tavares é matemática economista e professora dona de um estilo único de comunicar os seus conhecimentos e pensamentos tá inquieta sem papas na língua brilhante uma mulher admirável eloquente polêmica brilhante a professora pesquisadora e economista Maria da Conceição Tavares sempre foi uma presença marcante no meio acadêmico brasileira portuguesa de nascimento ela formou várias gerações dando aulas aqui e no exterior uma intelectual que exerce até hoje grande influência sobre o pensamento econômico brasileiro através de livros e artigos que se tornaram leitura obrigatória nos cursos de economia na América Latina Maria da Conceição de Almeida Tavares nasceu em abril de 1930 em Portugal na cidade de Anadia entre Aveiro e Coimbra mas com um mês de vida foi para Lisboa com a família filha de Maria Augusta de Almeida e Fausto Tavares o pai era importador e exportador de vinhos e chegou a ter um negócio aqui no Brasil Conceição viveu na capital portuguesa até concluir a graduação em matemática em 1953 na Universidade de Lisboa eu era boa em matemática e tinha recebido um prêmio do liceu foi meio natural eram poucas mulheres entrei primeiro em engenharia e fui logo para a matemática Portugal vivia sob o regime autoritário de Antônio Salazar desde 1933 uma ditadura que acabou com a revolução dos cravos um movimento político e social que colocou o país no caminho da democracia a partir de 25 de abril de 1974 seu Fausto chegou a abrigar refugiados da guerra civil espanhola em plena ditadura salazarista um ano antes da formatura Maria da Conceição casou-se com o engenheiro Pedro José Serra Soares eles partem para o Brasil onde já estavam os pais dela seu Fausto tinha uma fábrica de cervejas no Paraná o casal fica pouco tempo no sul e muda por motivos profissionais do Pedro José para o Rio de Janeiro o casal teve uma filha Laura brasileira Maria da Conceição teve depois outro filho Bruno do segundo casamento com Antônio Carlos de Magalhães Macedo ela começa trabalhando aqui em 1955 como analista estatística no Instituto Nacional de Imigração e Colonização o atual INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o diploma da Universidade de Lisboa não foi aceito e Conceição teve que correr atrás de uma nova graduação como eu trabalhava com temas afins a economia resolvi fazer o curso fiz na faculdade de economia na atual UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro Conceição tinha no economista Celso Furtado sua maior referência na área o livro formação econômica do Brasil que ele lançou em 1959 se torna fonte essencial de informação para estudante eu sou discípula intelectual dele apesar de ele nunca ter sido meu professor ainda como estudante ela trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico que viria a ser o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES onde fez um estudo matemático sobre distribuição de renda no Brasil esse país é uma desigualdade só compreendi então em 1958 as dificuldades das tentativas de construção de uma democracia nos trópicos a economista observa que o Brasil não suporta teses progressistas definitivas é sempre recorrente quando se pensa que uma coisa acabou ela volta no trabalho livre pensar cinebiografia de Maria da Conceição Tavares dirigido pelo cineasta José Mariani ela comenta sobre o desejo de ver uma democracia nos trópicos dar certo Conceição faz parte do grupo executivo de indústria mecânica pesada um dos grupos surgidos durante o governo de Juscelino Kubitschek ela se forma em economia em 1960 com suma cum laude em latim que quer dizer a maior das honras a maior distinção reconhecimento por obter a máxima qualificação possível em uma titulação universitária nada fraca no último ano da faculdade ela também fez o curso de treinamento em problemas de desenvolvimento econômico oferecido pela Comissão Econômica para América Latina e o Caríbia CEPAL referência para quem estuda a história econômica dos países envolvidos órgão vinculado à organização das Nações Unidas à ONU Maria da Conceição começa a trabalhar no escritório do Rio de Janeiro da CEPAL desenvolvendo pesquisas em 1963 ela publica o ensaio auge e declínio do progresso de substituição de importações no Brasil em 1968 em plena ditadura militar a convite do professor Aníbal Pinto ela é transferida para a sede da comissão em Santiago do Chile além de atuar como professora no Chile ela também foi assessora do governo de Salvador Allende no período em que viveu no país eu me lembro que eu dei uma espinafrada no ministro da economia do Allende e ele ficou tão escandalizado que se perguntou quem é essa mulher eu sempre fui agressiva eu conheci era incrível de volta ao Brasil é convidada para dar aulas no Instituto de Economia da Universidade de Campinas a Unicamp aqui em São Paulo ela é uma das criadoras do curso de pós-graduação em economia na universidade foi responsável pela definição de grandes linhas de pesquisa no Instituto uma professora que sempre amou a profissão quando foi presa em 1974 na época da ditadura no Brasil ela esbravejou sou professora, sou professora a economista foi pega no aeroporto do Rio de Janeiro indo para Cepal no Chile na presença da filha Laura Maria da Conceição foi levada para o DOPS Departamento de Ordem Política Social a filha foi procurar, mas diziam que ela não estava lá me deixaram nua, me bateram foi o ministro Severo Gomes que falou com o Mário Henrique Simons que foi até o presidente Geisel dizer que eu era amiga dele e era maluca, que não era nada valia qualquer argumento para escapar da ditadura Conceição tinha carteira da ONU, uma categoria especial teoricamente não poderia ser presa, mas em um estado de exceção ninguém liga para normas, leis ou direitos ela sempre lutou pela democracia e foi uma crítica feroz da política econômica do regime militar depois da prisão, Conceição produziu em curto espaço de tempo duas teses acadêmicas para a UFRJ em 1975, defendeu a acumulação de capital e industrialização no Brasil e em 1978, ciclo e crise, o movimento recente da economia brasileira leituras obrigatórias no ensino da economia no país Maria da Conceição, aceita para colegas e alunos mais próximos é considerada uma economista brilhante publicou diversos artigos e livros escritos ao longo de dezenas de anos de atividade intelectual e foi amplamente traduzida na América Latina na década de 1980, ela volta para o Rio de Janeiro para fundar a pós-graduação na UFRJ a década de 1980 foi lascada, perdida eu estava em Campinas, pedi licença, voltei para o Rio de Janeiro para organizar a pós-graduação em economia da UFRJ ela contou com a parceria do pessoal da COP UFRJ coordenação dos programas de pós-graduação e pesquisa de engenharia o atual Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de engenharia que ajudou a montar o mestrado da economia Conceição se especializa na interpretação do processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e introduz a discussão sobre globalização e financeirização o tema é abordado nos livros Poder e Dinheiro e Estado e Moedas e no artigo Território, Império e Dinheiro em 1993, ela se torna professora emérita da UFRJ com a inquietude de sempre eu pessoalmente já fui para a cadeia nem sei saber porquê dado que sou apenas uma rebelde pelo que escrevo, pelo que esbravejo mas a vocês quero dizer o seguinte já estou velha e cansada mas não desisti, não desisti eu acho que tem que estudar mais aprofundar, aprofundar a análise e batalhar ela é muito maravilhosa, gente Conceição participou desde 1972 de inúmeras palestras e seminários aqui e no exterior como professora universitária orientou várias dissertações de mestrado e teses de doutorado e coordenou pesquisas em diferentes áreas da economia nacional e internacional é conhecida pela paixão com que defende as suas ideias e condena a pobreza e a exclusão ela foi ainda consultora do Instituto de Economistas de São Paulo o IESP, colunista da Folha de São Paulo e representante legislativa durante a redemocratização do país Maria da Conceição se filiou ao PMDB e se engaja na luta pelas causas populares e forças progressistas ela atua ao lado de Ulisses Guimarães na elaboração do documento Esperança e Mudança e no movimento das diretas já em 1986 fez parte da equipe econômica do Plano Cruzado e tem forte presença na mídia no final da década de 80 ela deixa a militância partidária para se dedicar totalmente ao magistério na UFRJ e na Unicamp Em 1994, Conceição ingressa no PT e se elege deputada federal pelo Rio de Janeiro com expressiva votação no parlamento ela se destaca como crítica da política econômica implantada pelo governo chamando a atenção dos colegas parlamentares para os riscos da política cambial e para a destruição do patrimônio público nacional e faz parte da comissão de finanças da Câmara Federal mas a vocação da economista era mesmo a academia para onde volta depois do primeiro e único mandato legislativo Em 2019, é lançado o livro Maria da Conceição Tavares Vida, Ideias, Teorias e Políticas organizado por Ildete Pereira de Melo com a colaboração da própria Maria da Conceição publicação em parceria com a Fundação Perseu Abramo Centro Celso Furtado e Expressão Popular Sobre ela, o professor Fernando Nogueira da Costa diz o seguinte em artigo para a revista Carta Capital Ela é uma das quatro mulheres selecionadas entre os 100 mais importantes economistas heterodoxos mundiais do século XX e a única mulher da América Latina foi a pioneira brasileira da economia até os dias atuais e ainda não passou o bastão da mais importante economista nacional Em 2002, em palestra no Fórum Social Mundial em Porto Alegre a professora declarou Maria da Conceição foi redescoberta recentemente pelos jovens Vídeos com os recortes de antigas aulas e entrevistas são compartilhados diariamente nas redes sociais em pelo menos dois grandes perfis do Twitter dedicados exclusivamente a elas O maior deles, o arroba servo underline tavades passou de 20 mil seguidores no primeiro mês de criação O discurso da professora, incisivo e corajoso sobre os efeitos do subdesenvolvimento e da dependência do país reverbera agora nas novas gerações Além da paixão por números e o ofício de professora Conceição adora cinema, boa leitura e bossa nova Ela está aposentada e vive em Nova Friburgo região serrana do Rio de Janeiro Maria da Conceição Tavares é uma mulher admirável e essa é a vida dela Gostou da história de hoje? Então, por favor, inscreva-se no canal Ativa o sininho, assim você recebe notificações de novos conteúdos E sempre que possível, dá o seu like e deixe os seus comentários Eles são muito importantes para o crescimento do canal Ativa o sininho 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 A CIDADE NO BRASIL